Boa tarde, segunda série. Na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar os exercícios do caderno de atividades que nós iniciamos na semana passada. Nós fizemos até a página 6 do nosso caderno de atividades, com exercícios de cargas elétricas e eletrização. Agora, nós vamos finalizar lá os exercícios 14, 15, 16, 17, que faltam para finalizar essa parte do processo de eletrização, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, página 7, exercício número 14. Se você tem lá que é utilizado nos laboratórios didáticos de física, os eletroscópios são aparelhos geralmente usados para detectar se o corpo possui carga elétrica ou não. Lembrem lá que ele não pode medir a quantidade de carga, mas se eu aproximo um objeto de eletroscópio e as folhas do eletroscópio se abrem, é porque o objeto que eu aproximei estava carregado. Tá? Então, considerando lá o eletroscópio da figura carregado positivamente, assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase a seguir. Tocando-se o dedo na esfera, verifica-se que as lâminas se fecham para o eletroscópio. Então, o que vai acontecer ali, gente? Quando eu toco a esfera, a esfera está carregada positivamente. Então, eu vou transferir elétrons para ela, tá? E essa transferência de elétrons que eu vou fazer vai diminuir o excesso de cargas positivas. Então, vai diminuir a força de repulsão entre as folhas. Então, ela ganha elétrons e as folhas vão se fechar um pouquinho, tá? Então, vocês vão marcar X lá na nossa alternativa B. Agora, no nosso exercício 15, vocês têm lá uma aula experimental. Nós tínhamos três esferas condutoras idênticas, A, B e C. A A tem uma carga de menos 10 Coulomb. Então, ó, a esfera A tem uma carga de menos 10. A esfera B tem uma carga de 10 positiva. E a esfera C tem uma carga nula, tá? Não possui carga. Então, concordam comigo aqui, gente, que a carga inicial, ó, menos 10, mais 10, mais 0. A carga total inicial era 0, tá? Agora, nós vamos fazer várias coisas ali, várias maneiras de eletrizar a esfera C. Então, vamos lá. Colocando-se a esfera A em contato com a C, nós temos lá que a carga C é menor que 0. Então, observem aqui, ó. Se eu colocar, gente, A em contato com a C, esse menos 10 vai se dividir entre elas, tá? Vai ficar menos 5 para essa e menos 5 para essa. Então, a carga C vai ser igual a menos 5 Coulomb. Menos 5 Coulomb é um valor negativo, então é menor que 0. Verdadeira, afirmativa 1, tá? Afirmativa 2. Se eu colocar a esfera B em contato com a C, a carga C vai ser maior que 0. Ó, se eu encostar a B com a C, esse 10 Coulomb vai dividir. Vai ficar 5 para essa e 5 para essa. Então, a carga C vai ser igual a 5 Coulomb positivo. E sim, é maior que 0. Verdadeira também. Colocando a esfera A com a B em contato e depois a A com a C. A carga vai ser maior que 0. Ó, se eu encostar a A e a B, gente, uma nula a outra, elas ficam nulas. Aí, eu vou pegar uma carga nula e encostar numa outra carga nula, não vai ter carga nenhuma. Então, aqui na afirmativa 3, nessa situação, a carga C é igual a 0. Não é maior que 0, então é falsa, tá? Afirmativa 4. Se eu colocar em contato a esfera C com a B, tá? Ó, a C com a B. Eu sei que essa aqui vai ficar com 5. E depois eu coloco a C com a A. Tá? Então, observe. Eu tinha 5 aqui e eu vou colocar junto esse menos 10 aqui, gente. Tá, ó, 5 com menos 10. 5 menos 10 é menos 5. Então, eu vou ficar menos 2,5 para essa e menos 2,5 para essa. Ó, a carga C vai ser de menos 2,5. Então, ela vai ser uma carga menor que 0? Verdadeira. E a afirmativa 5 diz que colocando a esfera C em contato com a A, ó, a C era 0. Eu vou colocar em contato com a A. Vai ficar menos 5 para essa e menos 5 para essa. Tá? Na hora do contato, né? Porque esse menos 10 vai se dividir entre elas aqui, ó. Ficou menos 5 para essa e menos 5 para essa. Aí, agora, eu vou colocar a C em contato com a B aqui, ó. Então, 10 menos 5 é 5. Então, fica 2,5 para essa e 2,5 para essa. Então, a minha carga C vai ser 2,5 positivo. 2,5 é maior que 0? É, então, verdadeira também. Tá? Então, só a afirmativa 3 é falsa. Vocês vão marcar um xizinho lá da 1, da 2, da 4 e da 5. Tá, pessoal? Agora, vamos lá para o nosso exercício 16. O exercício 16 diz lá que vocês têm 3 corpos idênticos, A, B e C. O A tem uma carga igual a Q e o B e o C estão neutros. Tá, igual. Então, eu tenho uma esfera A com carga Q, uma esfera B neutra e uma esfera C neutra. Tá? Realiza-se nessas ordens aqui as etapas. Coloca-se o corpo A em contato com o B. Então, aqui, ó. Vou encostar o A e o B. Vai dividir, gente. Vai ficar aqui, ó. Q sobre 2 para esse. Q sobre 2 para esse. Tá? Afasta os seus corpos. Agora, coloca-se o A em contato com o C. Ó. Esse em contato com esse. Então, essa carga vai dividir por 2 de novo. Tá? Vai ficar aqui, ó. Q sobre 4 para esse. Q sobre 4 para esse. E esse aqui permanece Q sobre 2. Afasta os seus corpos. Agora, eu coloco o B em contato com o C, ó. Esse em contato com esse. O que vai acontecer com cada uma delas? Então, primeiro aqui, ó, gente. Q sobre 2 com Q sobre 4. Vamos somar aqui para ver, ó. Tá? Tem que tirar o mínimo, que é 4, né? Vou ficar aqui, ó. Com 3Q sobre 4. E isso aqui ainda vai se dividir por 2, porque eu tenho duas espéras. Então, ó, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Eu vou ficar com 3Q sobre 8. Tá, ó. 3Q sobre 8 para essa. 3Q sobre 8 para essa. E essa aqui permanece com Q sobre 4. Essa é a carga final de cada uma delas, ó. Tá? A, B e C. Então, agora nós vamos ver as afirmativas lá. Todos os corpos têm a mesma carga elétrica no final? Não, né, ó. O B e o C é igual, mas o A é diferente. A carga final de A é maior para o corpo C? Também não, né, gente? A carga final de A é igual a Q sobre 4? É, essa é verdadeira. E ao final do processo, os sinais e descargas são iguais? Sim, todos positivos. Então, as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. Tá, gente? Vocês vão marcar X na nossa alternativa B. Tudo bem? E agora o nosso exercício de 17. Que é o último aqui para finalizarmos essa parte da nossa primeira alça de hoje. Tá? Nós temos, vou fazer para cá. Nós temos lá aqui 3 esferas metálicas M1, M2 e M3 com o mesmo diâmetro, montadas, isoladas e acostadas entre si. A M1 e a M3 têm carga Q e a M2 está descarregada. E são realizadas duas operações, tá? Então, ó, vamos só anotar aqui. Vocês tinham lá a M1 com carga Q, a M2 nula e a M3 com carga Q também. Tá? Então, agora nós vamos... A esfera M1 é aproximada da M2 até que ela fique em contato. Então, ó, M1 vai entrar em contato com a M2. Vai dividir metade da carga para cada uma delas. Tá? Essa aqui permaneceu com a carga Q porque não entrou em contato com ninguém. Agora, a esfera M3 é aproximada da M2 até que ela fique em contato. Ó, vai fazer o contato dessa com essa. Então, aqui, gente, ó, Q mais Q sobre 2. Tirando o mínimo aqui, ó. Aqui, no sessão, né? Vou ficar aqui, ó, com 2Q mais Q. Então, eu vou ficar por 3Q sobre 2. E ainda vai dividir por 2 aqui porque são duas esferas. Então, ó, impede a primeira fração vezes o inverso da segunda. Eu vou ficar com uma carga 3Q sobre 4. Tá? Então, essa aqui vai ter carga 3Q sobre 4. Essa aqui também. E essa aqui permaneceu com a carga Q sobre 2 porque ela não entrou em contato com mais ninguém. Então, nós temos que marcar a alternativa que mostra as cargas finais. Essa configuração aqui, ó, está apresentada bem certinho na nossa alternativa B. Tá? Então, vocês marcam o X lá. E assim nós finalizamos os nossos exercícios do caderno de atividades. Daqui a pouquinho nós temos mais uma aula que a gente vai começar a ver o conteúdo novo de forças elétricas. Tá, pessoal? Até mais!